NOTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, vamos lá então para o quinto episódio que está parte da série de Antindown Vamos lá então gurizada Estou fazendo uma live aqui, que provavelmente eu não vou conseguir responder vocês Mas ela vai estar indo para o Youtube Meu Deus, já está começando agora a dar uns terror muito loucos Puta caralha, velho Meu Deus, velho Que menina fodida, velho Me desculpa, eu te assustei Se você mandar isso para alguém, eu vou te matar Não sabia que você gaitava igual uma menininha fofa, Michael Pelo visto você só conhece uma pessoa quando assusta ela para valer Rabujeto, você é rabujeto Ah, tá bom, você vem... Bom, a menina não tinha sido pega, ela só se fez mesmo Mas eu ganho mesmo, todas as vezes Aham Como quiser, gata Oh, continue chorando, Romeu Veja só onde isso vai dar Vai dar treta isso aí, cara Vamos lá então, vamos lá Uau Isso aqui está parecendo um paraíso de inferno Sabe que eu te conquisto Aham Mas essa voz, essa hora tem uma voz, já te expornou A dubladora dessa mina com certeza te expornou Porque olha a voz, velho Se não for, me desculpe se tinha ofendido a dubladora Mas, né Você não deve estar assistindo o meu vídeo, então foda-se Foda-se, dubladora, foda-se Não, não, deve ter sido um esquilo Sei lá Viu, não, quis matar o esquilo, agora está aí, ó Assustando a gente Ah, não fode que é lobo, cara Só porque eu estava com medo dos lobos Não viaja Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vamos tocar essa bosta aí Caralho, velho Caralho Sai daí Quase matou, a gente de susto Então já vai voltar? Não, estou voltando Porra, velho Eu sou muito mal de coordenação Em memória também, né Porque, nossa senhora, velho Puta merda Vamos lá, vamos lá Passar esses putos Encantador É, do jeitinho que você falou, Michael Que, espera aí A cabana Eu adorei É, sim Ah, sim Vamos entrar aí, velho Vamos entrar aí, velho Que é isso, cara, uma máscara, velho Pista encontrada Máscara, velho Mostrar ou assustar Vamos assustar, velho Vamos assustar, dá o troco nessa loira Ai, meu Deus Ah, que filha da puta Tá molhota da mina, velho Coitada da mina Ela não curtiu Não vai rir de mim justo agora A vingança é minha Ah, não Isso não é justo O troco faz parte do jogo, senhorita Eu só te assustei Eu não te deixei encharcado Venha Vou fazer tudo que eu puder pra te esquentar É melhor começar É melhor não subestimar o meu poder É, velho Beleza, beleza Não tem mais nada nessa casa, hein Ela é boa ficar muito dentro dessas casas aí, mal-assombrada Vamos largar daqui É mais fácil É mais tranquilo Um salve aí pro Henry Viegas Puta que pariu Bem na hora que eu fui dar salve Meu Deus, cara Salve pro Henry Viegas Rafael Santana Pro Alex Mendes Pro Gabriel Franco Não sei se quero saber Pro Victor Lucas Emanuel Pra todos Toda a galera aí que acompanha Pro Vini Lemes Um grande abraço e salve aí, gurizada Obrigado por estarem acompanhando Comentem aí se vocês viram esse salve Então tamo junto Então tamo junto Agora que é Pra onde vamos Mataram a porra do viado, velho Mataram a porra do viado, velho Consolar, não, que matar, velho Porra Ah, meu Deus Coitadinho Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Mike, ele tá com tanta dor Vai acabar logo Ok, amigo Ok, amigo Vai acabar logo Corre Corre Ah, meu Deus Que merda foi essa, velho Tem um abonte Ali, ali Quadrado Vem pra cá Vem pra cá Só pode ser Olha, olha Segui no caminho Segui no caminho Continua no caminho Tamo quase lá Meu Deus Segue esse caminho, velho Pelo amor de Deus Segue esse caminho Meu Deus Eu errei Eu errei o bagulho, velho Vai, 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 vai Pelo amor de Deus, cara Meu Deus Não cai, mina Pega a chave Jessica Jessica, levanta Anda Anda Ah, meu Deus Essa foi por pouca Quem será que era, velho Meu Deus Parece que ocorreu uma maratona Foi mais ou menos isso Era um urso É, só podia ser É, é urso, aham Eu não cheguei a ver ele Ei, ele não vai chegar entrando Eu prometo Como pode ter certeza Porque eu tenho certeza Que ursos não sabem abrir portas de cabanas Já vi abrirem portas de carros Quê? Onde? Na internet Ah, claro Não era burra Isso não é internet, Jess Aqui é a vida real E eu prometo que nenhum urso Ou nada assim Vai abrir a porta da cabana Acho que você está certa Ok Beleza Eu estou quase relaxada de novo Quase Que surpresa Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira Ah, não precisamos de uma lareira para acender as coisas Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico Ah, ok Uma dama quer ficar abraçada com seu homem Perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada Ah, vai ficar bem aconchegante Quando a gente estiver se esfregando Mas, uma dama quer ficar abraçada com seu homem Tá Minha dama Beleza Atualizei o status aí Bom Isso vai resolver a combinação Pega Pega o pau e bota lá dentro Uma arma, velho Mostrar aqui, assustá-lo Vossa estamina, tá louco? Não vai ligar essa porra de lareira? Procurou o fósforo Cadê o fósforo? A não ser que você queira beijar o boneco de neve É melhor acender a lareira Pra ontem Uma fotinho Foto de jogo de tênis Hanna ganhando medalha de brosso no torneio Júlio de Alberta 2013 13? Eu não lembro Tá, foda-se Dá uma agonia, velho Esse jogo dá uma agonia Agonia é boa Boa enluia o meu tempo Calma a outra Olha aí Que safadão, velho Quando os avós Penseiram com força Não sei o que Vamos lá, velho Não sei se eu tô preparado Pra esses níveis avançados De jogo Beleza Beleza Lá eu vou Vamos ler tudo isso, né? Por que eu acho que alguma coisa vai me assustar? Por que eu acho isso? E por que eu tô procurando o fósforo no banheiro? Que isso, jovem? Merda, merda, merda Porra O que achou que tinha aí, Mike? Fala sério A mina ficou quieta, velho Tá, mas ela tá ali ainda Ah, velho Veio a sombra ali Eu achei que era alguma coisa Puta que pariu Ah, merda Cacete Mike O que? Ah, merda O que? Onde que tá? O que? O que foi? Sumiu Sumiu, ok? Jess, fica calma O que sumiu? O meu celular, Sherlock Não tá achando? Ah, merda Não Devo ter feito o celular Perdeu o celular Ah, merda Não posso perder meu celular Meus pais vão me matar Você pode comprar um novo Esse é o quarto que eu tenho esse ano Ok, ok Bom, eu vou te ajudar a procurar Tem que estar lá fora É, eu Não acho bom a gente ir lá fora agora Com o urso O urso Cagão Tá bom Só queria Que você não tivesse me deixado encharcada Tentando me assustar Mandou muito mal Desculpa, Jess Provavelmente o celular caiu na água E nem funciona mais Então, sei lá Ei Eu vou compensar tudo Eu prometo Olha o que eu achei A porra do fósforo Ei, caralho Vamos ver Quem veio botar pra fuder Você tá com certeza Vai botar pra fuder Desde que chegamos aqui, não é? Exatamente, cara Vou botar pra fuder agora Som Ok Muito bom Bravo Certo, senhorita O que vem agora? Ah Acho que Bom Podia ter alguma bebida Ah Bom Se eu soubesse disso antes Não sei Eu Meio que Não tô no clima Ainda É Fazendo com doce Vamos seduzir Talvez a gente Só precise Pular de cabeça Sabe Tipo quando você pula na piscina Como? Talvez a gente deva começar com Sei lá Uns beijos E depois a gente vê Sério? O que você achou Que isso ia funcionar? Sempre funcionou antes Idiota Idiota Foi forte As persianas O que tem elas? Fecha, por favor Não tem ninguém lá fora Parece que tem alguém vendo a gente Não tô gostando Sério Tá tudo bem Eu não Tô gostando mesmo Ok Persianas, então Ai, ai, ai Vai aparecer merda aqui Vamos, fecha essa bodega Voa lá Persianas Não vai tá ali Agora Onde é que a gente tava? Ah, só essa? Desculpa Tô um pouco assustada É difícil pra mim Tipo Continuar assim O que? Continuar com o que? Olha Eu pareço ser super confiante Tipo Totalmente sexy E tudo mais Mas no fundo Vou ser honesta Sou Sou meio Insegura Ai, Filmy Você é super gostosa É, cara Tu é super gostosa Vé Você só pode estar brincando Hã? Você não tem nenhum motivo Pra ser insegura Você não faz ideia Essa porra treme, velho Do nada Eu treme Essa bosta Vai pra que treinei Somos todos inseguros Mas Você sabe lidar com as coisas Pode chamar de fachada Mas é real É Eu acho que eu sei É Isso é sexy pra caramba Mesmo? É, pode crer que é Mesmo Pode crer que é Você encontra um cobertor Pra gente se cobrir na lareira E descobrir o quão grande você é Que isso, jovem Ela quer saber o quão grande ele é E lá vamos nós Pegar uma cobertura Tomara Deus queira Fodendo mais ainda Eu sei que foi a luz, bobão Você estragou ela Deve ser alguma aviação solta Você que tem o parafuso solto Vamos Que porra tem aí, caralho Cobertor Os caras estão olhando pra gente Alguma coisa para o monsieur? Eu vou querer algo macio E quentinho E pelado Acho que isso pode ser arranjado Que merda foi essa? O que foi isso? Eu não sei Ok, então vai ver agora Alvoço 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 o cara, cara Tipo assim Eu não sei O cara todo cagado, velho É sério que ele vai lá? Quer dizer, a gente vai lá? Meu Deus O celular dela, velho É o seu telefone O que? Como pode ser meu telefone? Não sei Ele Veio pela janela Vai se fuder Que merda Que foi? Esses cretinos Provavelmente nos seguiram até aqui Pra ferrar com a gente Justo quando a coisa estava esquentando Não vai sozinha assim, mina Não fode Ei É Cretinos É vocês mesmos Eu sei que estão aí Que caralho Estão tentando fazer? Querem tanto assim Estragar nosso barato? Então adivinha Vocês não vão Vocês não vão arruinar o nosso barato Porque eu e o Ico vamos trepar É isso aí A gente vai fazer sexo E vai ser animado Então corram Porque eu sei que a gente vai curtir Dá um tempo Ela é puta hein Digo Ele é da mão Vai morrer A mais gostosa do Maguro Vai morrer Oh caralho Mesmo Acha mesmo que as garotas Estão se comunicando com a gente? Não sei Não sei se quero acreditar que sim Ou que não Acho que Vamos ver Acho que Tem biblioteca Ah Eles iam na biblioteca Porque a porra Do espírito lá Pediu pra eles iam na biblioteca Ih Eles falam na porra Da biblioteca Né cara Ih Cacete Olha onde é que é a biblioteca Lá na porra do porão É Ele parecia estar levando tudo na boa Mas Acha que não devia ter mencionado As irmãs dele Ah Quero dizer que foi pra isso Que voltamos aqui É Mas não pra ter Uma sessão espírita Acho que fomos longe demais Droga Fechadinho Vamos seguir esse viadinho Então Meu Deus Cara Escolha de boa Escolha de boa Tipo assim Ah Puta merda Olha só Caiu os livros Só Meu Deus Não aperta não Filha Não aperta não filha Um painel Que surpresa Estamos em um filme agora Se sim Que seja uma comédia romântica Só uso Washington Mesmo Pra terem passagens secretas Na casa Talvez eles nem soubessem Esse lugar é super antigo Então Devemos dar uma olhada Depois de você Não 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 Você vai Nossa Valeu Biblioteca do chalé Washington Vamos lá É com crise agora Tem câmera No bagulho Mano É sério Isso Não Olha a fatia das irmãs Ali Eu vou pegá-las Fazê-las Sangrar e arrancar As suas peles Brancas e suaves 16 malditos anos Esperei 16 anos Pelas belezinhas De Hannah e Betty Cara Alguém estava planejando Matar elas Os caras estavam planejando Com elas Honesto Vamos ser honestos Vamos mostrar tudo Não quero te assustar Mas Olha isso O que? Cris O que é isso? Achou Que é o que o tabuleiro Queria que a gente encontrasse A pista? É É uma carta Deixa eu ver É Uma ameaça Cris Isso é sério Temos que encontrar O Josh Agora Beleza Beleza Oh God É Cristo Aqui Meu Deus Cara Tô me cagando Velho Meu Deus Pra que essa escuridão Velho Pra que essa escuridão Chega naquela parada Chega lá Chega lá Abre Abre Ah velho Olha a escuridão Do espiralho Velho Do Milgram William Milgram Acho que era Então E aí Você tá dizendo Que tem um criminoso Aqui na montanha Bom Tinha aquele cara Que eu te falei Espera 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 aí Que cara O cara Que ameaçou os Washington Ele disse Que queria se vingar Queimando o lugar inteiro E eu Achei Aquela carta bizarra Cris Se esse é o seu jeito De me fazer Me sentir melhor Tá despedido Vai foder muito A gente vai ficar com esse cara Pra jogar Sozinho Quer ver? A Meu Deus Velho Foi na hora O bagulho Mano Fudeu Se sigam aí No tweet Se vocês não seguem ainda Gurizada Essa live aí Eu tô fazendo rapidinho Só pra ir pro Youtube Lembrando né Terminou o capítulo? Ei Vamos fazer mais uma Consulta médica Esse cara Tem medo desse cara Velho Esse psiquiatra É muito louco Psicólogo Sei lá o que ele é Mas ele é muito louco Velho Ele é muito louco Ai 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 Fala Fala Mostraria a você Algumas imagens De pessoas Que você Conhece E gosta Mas talvez Não goste Tanto delas Quanto finge gostar Isso É um exercício De honestidade Me diga De qual pessoa De cada par Você gosta mais Sem pressa Suas respostas São importantes Ah Começou Com a Naldai Agora Eu prefiro a Sam Eu prefiro o Josh Eu prefiro o Josh Cara Uou Matt ou a Emily Matt Porque o Matt É corajoso O cara Nete bronca Mesmo E aquela Lhama Piranha Vagaranha Que traiu O pobre Do menino Aí Todo dia Vai trair Mas tipo Abraçou o cara Lá e tal Ah foda-se Chris ou Ashley Chris velho Chris Eu só estou escolhendo os machos Mas é isso aí Velho Chris Ah Esse A Jessica Esse Mike é um cretino Só se paga E se acha E só quer Só quer Aquilo Tá ligado Olha o olhar O olhar dele Do tipo Ah Tá ligado É É É A Sarah Cara A Sarah Porque ele é uma Vaga-aranha Velho Mike ou a Ashley 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 Mike É um Fudido Do caralho Tá melhor demais Nesse joguinho Que você joga Com tanto Selo Quem você mais Detesta Vamos gozar Emre Vagarei Convencida demais Para o seu gosto Muitas vezes Falta de confiança Se manifesta Como autoconfiança Excessiva Pense nisso Não acha Que se parece Com Você Mas o nosso Tempo Terminou Novamente Conversaremos De novo Beleza E acho Que vai terminando Mais um capítulo Olha ali Ele botou um espantalho Para me assustar O cara é Fudido Eu tô olhando Mediante Não Aguenta Vamos ver tudo O que aconteceu Até agora Gurizada Ele tem uma história Interessante Com a família Washington Ele os avisou Que não deveriam Continuar o projeto De construção Que a terra Era sagrada Para seus ancestrais I R M A Irmãs Pergunta De quem Josh Só pode ser Que irmã É então Corre Oh meu Deus Ashley Ei Tudo o que aconteceu Até agora Até o estante Que te parou Agora Bavou Uma galera Foi pegada Em 4º Episódio Ou capítulo 7 horas Para amanhecer Jessica Ai meu Deus Ai meu Deus Jess Jess A gente vai ter que ir atrás Eu tô preparada agora Arriscar-se pelo atalho Vai ir mais rápido Vai velho Vamos lá Vamos lá Bolinha Quadrado Boa garoto Jessica Jessica Ai Jesus Perda Verda Olha ali velho Jess Não Mira no cara Mira velho Vou embora Vou lá ценvoa Merda 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 Boa do ano Ah, oh, ah, ah.... Ok Triângulo oná Saiba Tô bem nisso cara Triângulo Vamos... Esgueirar-se Porque eu não sinto o que é isso, então vamos esgueirar. Beleza, esgueirar aí na camufla. Vamos lá, de boas. Boa. Seguir o caminho. Ai, 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 vai ferrar muito. Jessica! O que é que vai acontecer com a pobre da Jessica e o próprio do Mike? Então, gurizada, vocês querem saber o que vai acontecer depois dessa parte? Quais vão ser as minhas decisões? O que é que vai acontecer com a pobre da Jessica e o próprio do Mike? Então, gurizada, se vocês querem saber muito, se inscrevam no canal e se não estão inscritos. Acompanhe aí o canal, que no próximo vídeo vai ter a continuação, com certeza, vai ter a continuação dessa série maravilhosa, desse jogo maravilhoso que é o Anti-Undal. Então, se inscreva no canal, deixa aquele like, por favor, deixa um like, gurizada. Não se esqueça disso. Clique em gostei ali que ajuda demais mesmo. Pra mais pessoas assistirem, que vai, clicando no gostei, o vídeo vai subir e vai ter mais gente pra assistir. Ou seja, vocês vão me ajudar demais. Passem nas redes sociais, estão no link aí na descrição. Os links aí também, lá, aqui do lado que tá aparecendo aí. É isso daí, me adicione, me sigam, me curtam, me compartilhem, etc. Então, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado a todos por terem assistido. É nóis, tamo junto e... Falou, amigos!